O Botafogo foi superado pelo América Mineiro e acabou eliminado da Copa do Brasil de 2022. Depois de perder por 3x0 no primeiro jogo, atuando no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Glorioso recebeu o Coelho na noite da última quinta-feira, 14, no Newton Santos, e perdeu por 2x0. A torcida que compareceu para apoiar o time acabou o jogo na bronca, principalmente com o técnico Luiz Castro. Durante entrevista coletiva, o comandante português lamentou a quantidade de lesões no Botafogo na temporada, mas deixou claro que não irá desistir de melhorar o rendimento da equipe. Anunciado no último mês de março, Luiz Castro, que assinou por dois anos, pretende cumprir seu contrato, e não tem receio de uma possível demissão. Vocês têm que falar isso, as verdades todas. Estou determinado a seguir o caminho, vou continuar até cumprir o meu contrato, pode aumentar a panela de pressão. Sabe onde tive pressão? Quando tive que amparar meus pais com câncer todos os dias no hospital, é estar com 300 crianças que precisam em uma associação. Pressão de perder um jogo para mim? Pelo amor de Deus, afirmou. O treinador também minimizou o momento negativo e as vaias da torcida. De onde tiro motivação? Do meu trabalho, da minha dignidade. Do meu trabalho diário, da minha carreira. Estou há muitos anos na carreira, não cheguei hoje no futebol. Eu estou preparado para tudo, eu vivo do meu trabalho, nada além disso. São 17 anos e é nisso que busco minha motivação. E pelos exemplos que meus colegas têm dado pelo mundo afora e aos meus próprios exemplos, destacou. Nas derrotas que se vêem os verdadeiros homens e a união das famílias. E nós estamos bem unidos para seguirmos em frente. Sabemos que será difícil, mas iremos conseguir. A vida é dura para a gente, inclusive para todos nós, completou Luiz Castro. O Botafogo volta a campo no domingo, 17, às 18 horas, contra o Atlético Mineiro, no Newton Santos. O Botafogo volta a campo no domingo, 17, às 18 horas, contra o Atlético Mineiro, no